E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando as novidades que chegaram no My Hero Testonga Shiro E hoje eu vou começar, galera, com a principal, que foi a volta aí do banner do Shigaraki Infelizmente, eu não tenho ele aqui nessa versão, mas tem vídeo aqui do personagem no canal, tem vídeo dele no PvP ensinando a jogar E tem até mesmo vídeo de Summon, não no banner quando ele chegou no global, mas lá na versão chinesa Então eu já tenho um conteúdo legal aqui do personagem, acho que tanto por isso eu não vou fazer Summon no banner dele Mas pra quem tiver dúvida aí se o personagem é bom ou não, na minha opinião, ele é sim um personagem bom Como atualmente tá o banner dele e o do Stain, eu acho que vale mais a pena fazer Summon no Stain Mas pra quem já tem um Stain e tiver pensando em pegar o Shigaraki, galera, eu acho que vale a pena sim tá pegando o Shigaraki Porque eu acho ele um bom personagem, mas tá ok, pra quem tiver mais dúvida aqui tem mais coisa mostrando o personagem também Tem como tá testando ele, eu ainda nem testei o meu, ou seja, eu ainda nem recolhi aqui essas Jerocons Quando ele veio pela primeira vez eu acabei não testando ele, mas eu vou tá testando depois Só pra tá pegando aquelas Jerocons, mas também, além do banner dele Deixa eu ficar mostrando aqui o banner dele O banner dele chegou hoje e ele vai tá ficando até o dia 19 desse mês E também aqui tá o banner das cartas dele, tudo normal Infelizmente, eu não tenho personagem, então nem vou gastar E outra coisa também que chegou foi o banner dessa carta ativa aqui da Minashido Não tem essa carta, então nem posso falar pra vocês Se ela é boa ou não, saindo bem, sério, eu não acho que vale muito a pena tá fazendo Summon nesse banner dessa carta Se eu não me engano, ela tem até nesse banner aqui, ó Deixa eu ver se ela tem aqui, se eu não me engano, ela tem aqui, ó Ela tem aqui no banner normal, então eu não acho que vale muito a pena Se eu fosse outra carta, tem outras cartas aqui bem melhores que ela Por exemplo, essas duas cartas aqui, ó A carta do All Might é melhor que ela E essa carta aqui, então, nem se fala É bem melhor que ela, acho que não vale a pena Tá fazendo Summon, deixa as Jerocons guardadas Ih, mas a gente tá conseguindo não com o vídeo, galera Vou tá pedindo aqui o like de vocês Não pedindo o começo, mas vou tá pedindo agora Vai que vem alguma personagem essa aqui É, não problema, vem uma peça do Mineta, infelizmente Mas, galera, é o seguinte Pra quem tiver dúvida de quando vai tá chegando o personagem novo E tiver achando aí Que tá demorando Até mesmo porque tá demorando um pouco pra tá chegando o personagem novo Galera, lembre-se que recentemente a gente teve ainda o evento do Ojihiromichon Que eles colocaram três personagens novos Um atrás do outro Então, eu acho que eles tão dando um tempo de colocar personagem novo Sem falar também que o jogo não ficou sem conta desse tempo todo A gente teve evento, a gente tá tendo evento agora O Mock Trill Se bem que não é lá essas coisas Mas, depois que o evento do Ojihiromichon acabou Que teve três personagens novos A gente teve evento de Natal Que foi um evento brabo também Deu umas recompensas legais E evento também de Ano Novo Então, a gente tá dando um tempo pra colocar personagem novo Eu acho que o próximo personagem novo Vai ser o vilão Talvez assim que chegar de 19 Que é o dia que sair o banner do Stain Também vai tá saindo o dia de 19 E o banner chegará que vai tá saindo Eu acho que eles vão tá colocando um personagem novo Quem vai ser? Na minha opinião Convido também uma galera falando Grande chance de ser a Toga, né? Até mesmo porque chegou a carta ativa dela Inclusive, galera O banner da carta ativa dela já até foi embora Já até foi embora Então, quem pegou, pegou Quem não pegou Vai ter que esperar pegar de novo Próximo personagem, galera Na minha opinião Vai ser um vilão Pode ser um muscular Pode ser a Toga Que eu acho que vai ser ela Assim que ela chegar Eu vou tá fazendo sumo O meu pitch Ele tá 70 E eu tô com 8 mil hero coins Eu nem tô gastando Então, assim que chegar A personagem novo Eu vou tá pegando Tá gravando vídeo com vocês Tá testando Mostrando como jogar Tá testando no PVP E vai ser insano Bora ver qual vai ser, né? Comenta aí Deixa aí nos comentários aí Quem você acha que vai ser Do próximo personagem novo Aqui do banheiro Mas é isso aí Já sabe Se inscreve Deixa o like Pra tá ajudando Fortalecendo o canal E também tá ajudando A chegar aos 1.200 inscritos Que eu sei que vocês São insano de brabo Mas é isso aí A gente vai tá se vendo No próximo vídeo Falou, galera!